Olá, sejam bem-vindos ao Boletim Entrevista de hoje. Neste ano o Brasil já arrecadou mais de 2 trilhões de reais. Este valor é o maior desde 2015 e é composto pela soma do valor pago, pelas contribuições ao governo federal, estadual e municipal. E quem vai trazer mais informações para a gente sobre o assunto é o Rafael Spadotto, ele que é advogado tributarista. Rafael, uma boa tarde. O que provocou este crescimento dos impostos? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores. Obrigado. Eu digo que é uma soma de fatores, um conjunto de fatores, porque se a gente for verificar, a arrecadação está sempre associada, obviamente, a uma atividade econômica, ou a uma atividade de renda, ou a uma propriedade. Então, quando a gente olha para esse crescimento da arrecadação, a gente vai olhar para um aumento do consumo, para um aumento dos impostos de renda que as pessoas acabam pagando e também, muitas vezes, sobre um aumento dos impostos que acabam onerando, que acabam custando mais caro sobre a propriedade. Por exemplo, IPTU, impostos que acabam sendo cobrados sobre um veículo, são impostos que isso acaba resultando. Então, o primeiro aspecto é esse. A gente consegue analisar uma retomada do crescimento econômico, e isso traz reflexos, isso traz consequências para o aumento da arrecadação, mas também existem outros fatores. Por exemplo, a questão do aumento de fiscalizações que está sendo conduzido por muitos governos no Brasil, governo federal, governos estaduais e municipais também, e isso também tem trazido resultados para o aumento da carga tributária. E justamente para a população, nessa parte do consumo, como que funciona também a cobrança de impostos em cima dos bens, dos serviços, dessa relação de consumo? Uma das principais formas de tributação das pessoas físicas é a tributação da renda. Então, a gente todo ano acaba prestando declaração para a Receita Federal, daqueles rendimentos que a gente ganhou no ano anterior, e isso daí é uma das formas mais simples de anerar o cidadão comum, como você e como eu, tá, Paulo? Mas também a gente tem uma outra situação. Quando a gente compra uma televisão, quando a gente compra algum produto no mercado, seja no mercado físico ou mesmo pela internet, essa compra, ela acaba também vindo com uma carga de impostos embutidas no preço da mercadoria. Então, no final das contas, quem acaba também pagando um pouco pelo valor do imposto é você e sou eu também, viu, Paulo? Porque quando a gente compra um celular, uma televisão, parte do preço é de impostos que acabam sendo embutidos nesse valor final. Então, a gente tem também uma situação nesse sentido do consumidor, das pessoas físicas, acabarem pagando impostos sobre os produtos que acabam comprando no mercado. Perfeito. E sobre esse crescimento da arrecadação de impostos, como que eles voltam para a população, para a gente poder finalizar? É, quando a gente olha para a questão do retorno para a população, a gente está sempre pensando na questão da prestação de serviços públicos. Então, se o Estado acaba arrecadando, a ideia e o ideal seria que ele oferecesse serviços públicos de qualidade. Por quê? Porque parte desses impostos são usados para custear o funcionamento da máquina pública. Mas existem alguns tipos de tributos que a gente fala que são específicos para atividades de saúde, educação. Então, nesse aspecto, tem alguns tributos que têm, digamos assim, um carimbo destinado para serviços de saúde, serviços de educação pública, mas a grande maioria é para funcionamento do Estado mesmo, os chamados impostos. Então, o imposto de renda, o ICMS, o valor do IPTU, esses valores são usados para custear a máquina em geral. Então, o retorno acaba sendo, digamos assim, talvez não muito percebido. Por quê? Porque, normalmente, a gente verifica que boa parte desse montante, desse bolo, ele acaba sendo usado para os custeios gerais da máquina pública. Perfeito. Muito obrigado, Rafael, pelas explicações. Então, é isso. O Boletim Entrevista fica por aqui. Devolvo aos estúdios. Um forte abraço.